ae carai e galera beleza quem foi isso é o narco zico mais um vídeo do canal acabei de pegar a defesa 462 aí ó e eu tô no ranking de 12 lá queria mostrar pra vocês aí não vai atualizar mas eu tô aí no rank 12 e demora um pouco aparecer que eu tô com 462 aí o o é o e o o Ele não aparece nem aqui, olha, não aparece ainda, não apareceu. É mais esse aí galera, só pra mostrar pra vocês mesmo. Tá, eu e o Bansett treinando aí, usando ele. Aqui, como ele tá treinando aí no... Nos Lizard Asha, né, aí fica mais fácil eu tá treinando junto com ele assim. Pra mim, pra ele, né, pra mim não faz diferença. Pra ele, porque aí o bicho não trapa ele, né, quem trapa aquela treinando é o Lizard Warrior. É só isso mesmo, queria mostrar galera, vocês aí. Agradeço por ter acompanhado até agora, né, até hoje. E vai continuar acompanhando aí, seguramente. E aqui na chegada do Top 1 aí. Codão, né. Então agradeço aí quem assistiu. Se inscreve aí, dá o curtir.